Mostrado Caiu boca, João Vitor Fala, moleques e bonecas Beleza? Rezendível aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque é uma brincadeira nova Exatamente, galera O nome dessa brincadeira é barraca do beijo Exatamente, barraca do beijo o negócio é tenso, quero perguntar pra vocês se vocês já visitaram alguma barraca do beijo João Vitor, você já? Não, porque eu não saí de casa e eu nunca fui numa festa junina Bom, barraca do beijo, pra quem não sabe, na maioria das vezes é em uma festa junina, né? Mas aí você ia perguntar, você já participou aí? Calma, eu perguntei aqui eu tô explicando porque que é uma barraca do beijo aonde que tem, né? Você, Virgínia? Eu já já Mas olha só que injustiça que era lá na época da minha escola, olha só Diga Tinha barraca do beijo, barraca do beijo era tipo assim grande, assim, dentro de tipo um quarto uma sala Aí, se você desse, era um real cinco, era dois reais pra colocar a pessoa e cinco reais pra pessoa sair Aí, se eu pagasse falar assim, com barraca do beijo Eu quero que você busca o Pedro Aham Eles iam lá e pegavam você e levavam você a força da barraca É, mas aí a barraca teve Minha mãe teve que pagar um tanto de vez pra eu sair Nossa senhora Porque você queria ficar lá Não, porque eu queria sair Ah, entendi Aí a mãe tinha que pagar cinco reais cada vez que eu vou me colocar lá Ok, gente, então a Virgínia já participou da barraca do beijo Ana Moscone, já participou? Já Já participou? Ei Ela beijou E você, como que foi a barraca do beijo? Conta pra gente Normal Ficou lá, beijou alguém? Não Aê, mentira Era nova Não Tá, e você, Laís? Primeira vez, inédito Nunca foi numa barraca do beijo É a primeira vez, tô ansiosa Tá, eu também, mano Já ouvi falar de barraca do beijo Mas nunca fui numa barraca do beijo não Porque eu nunca vi Na verdade, nunca vi e tal E eu era mais, sei lá, mais de boa Então, é isso Hoje, a barraca do beijo aqui vai funcionar da seguinte forma Nós vamos ter aqui uma cumbuca Cumbutita Tá, e aqui nessa cumbuca tem nomes de casais, né Então tem eu, Virgínia, tem eu, Ana, eu e Laís Tem João, Virgínia, João, Laís e João, Ana Sim Tá, e aí, o nome que a gente tira aqui Eles vão lá pra dentro da barraca do beijo Aí lá vai ter outra cumbuca E aí, um vai tirar um bilhete E vai estar uma parte do corpo Aí vai ter que dar um beijo no outro nessa parte do corpo E aí, o outro vai tirar também o bilhete E vai ter que dar um beijo na parte do corpo, né Do outro Então, enfim Basicamente, vai ser isso Tem lá boca Tem lá bochecha Tem lá mão Tem lá cotovelo Testa Enfim E se não fizer? Tem muita coisa Se não fizer, perde Eu quero Se não fizer, perde Então, ou a gente vai junto Ou não cai boca, né Então, vamos torcer Mas, enfim, gente Arregaça esse vídeo de like Se tiver 100 mil joinhas Eu vou trazer mais vezes aí a barraca do beijo Por quê? Porque eu sei que vocês gostam desses vídeos, né Sala da Missa sempre vocês gostam Verdade de consequência Até o cabine do beijo que a gente fez A galera curtiu Então, 100 mil joinhas Se inscreve no canal Pro canal chegar a 27 milhões Divulga Manda pros amigos Pras amigas Vão pra todo mundo que você puder E lembra dos horários de vídeo Meio-dia Duas, seis e oito Tá? Esses são os horários de vídeo Não percam Ah, lembra de seguir aqui também no Insta Pra você ficar ligadão Rua 7M Em tudo Fica ligado aqui, tá bom? É nóis Agora, vamos lá Então, vamos tirar aqui, ó Vai Deixa eu tirar O primeiro bilhete Ah, tira Vai lá Ai, claro Tirou Não olha, mostra a primeira aqui Nossa, príncipe Ai, ai, ai Putz, príncipe Ai, ai, ai Vamos ver Mostra, fia Vamos Andale Pedro Pedro Mais Laís E Laís Pedro E Laís Ai, ai, ai Laís Tá tensa, Laís Ai, eu não tô nervosa não Ai, eu também tô de boa Se sair boca Vai sair nada demais Se sair boca E vocês acharem que vocês vão fazer Eu entro naquela barraca quebrana é tudo Eu entro na barraca nenhuma É, Chile quente É bom Então, maravilha Agora espera aqui, Virgínia E vamos ver O que vai sair lá na cumbuca Vamos lá, então Vou espiar lá, hein Bom, gente Então, estamos chegando aqui, né Olha só a barraca do beijo Barracão, hein Né, tampado aqui em volta Tudo fechado, né E, como vocês podem ver Nós temos aqui uma cumbuca Ok Aqui dentro tem papéis Que, né São partes do corpo Então, eu começo ou você começa? Pode começar Eu começo? Então, balança aí que eu vou pegar algum Vamos ver Não posso olhar Ah, tá Posso pegar um? Pode Beleza Então, peguei aqui, gente Um E vamos ver Nossa, eu tô com medo, hein Eu também Tô tenso Misericórdio Aí, aí, aí Vamos ver Abri Ah, de boa De boa Ombro, gente Ombro Então, maravilha Pelo menos eu me safei aqui Né Então, vamos lá Um beijo no ombro Vira aqui na luz e Beleza Então, fiz aí Né A minha parte Agora, é sua vez Laís Vamos ver aqui Você, o que você vai pegar Calma aí Calma aí Eu vou balançar aqui Não, olha Olha pra lá Vamos ver, gente Agora é a vez da Laís Vamos ver E Pega aqui Vai Vamos ver Agora mostra pra galera Ah, peguei dois Pegou dois Então, escolhe um Beleza Escolheu Agora, vamos ver O que que ela pegou aqui No bilhete Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pera aí O que que é? O que que é? Hum, esse tá fácil Deixa eu ver Ó, top Mão esquerda Ok Então, mão esquerda Tá Ó Aqui, essa mão aqui Tá Então Aqui Na câmera, Laís Um, dois, três E Aê Beleza, galera Então, conseguimos Passar aqui Pelo desafio Pela barraca do beijo E agora nós vamos voltar pra lá Pro segundo casal Vim pra cá E ver que o negócio é tenso O negócio é difícil Tá, então Vamos ver Bom, gente Estamos chegando aqui Olha essa Olha a cara Virgínia de bravo Ê Tigrão Eu ouvi umas coisas O que? Por que você tá preocupada? Não pode ouvir mais? É, bom A câmera filmou A câmera filmou Gravando Eu tô trabalhando A câmera filmou Sim Vamos lá, galera Bora pra próxima rodada Agora Virgínia Você tirou Não deu muita sorte Agora é minha vez Vai, dá licença E Peguei aqui Peguei, 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 peguei E Tcharam Vamos ver Se sai você Com mais outra menina Aí o negócio tá bravo Tá bravo Vai ficar doido Então Dá licença Dá licença Dá licença Vamos ver que agora é minha vez de olhar E Já vi E E E Parabéns João e Virgínia Mano, eu vou falar um negócio Você tirou eu É, então Eu tirei você Só que a gente não tirou uma ou outra Bom, gente Maravilha E agora João e Virgínia Vão lá pra Barraca do Beijo Vamos ver aí O que que eles vão tirar Vai, vai, vai Dá esse negócio aqui Deixa comigo Eu vou descobrir tudo Vai, vai, vai Que descobri 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 Ela tá achando que é outro jogo Vai, vai, vai Vai, embuste Vai Ei, Barracão do Beijo Ei, Barracão do Beijo Coloridão, né Tá Olha a cumbuca aqui Eu vou tirar Tira, então Vai, você vai E aí eu vou tirar Tá bom, tira aí A gente, não, João Ela fica enrolando Ela fica enrolando Primeiro Eu tirei Olha, tá Você tirou Então como você tirou Eu vou fazer uma pergunta pra você Você vai fazer o desafio Ela fica inventando coisa Dedão da mão Eu tirei dedão da mão Vai beijar? Esse dedão aí Queimei Não, não, não Não me dá o queimado Não, não Vai ser queimado Não, não Pode ser queimado Não, não Pode ser queimado Você tirou? Eu poderia ter tirado o dedão da mão Só queimou o dedo Que nojo Eu queimei o dedo Tá com bolha Tá, agora é minha pergunta Não, tira lá do papel Tá com medo, né? Tô Deixa eu escolher aqui agora Vixi Preparado? Não Nossa O que que é? Orelha? Ah Não Ah, aqui não tem Fim de Ó Aqui, ó Ó Não, a orelha parece De credão Olha que eu não lavo, hein Ó Não Vai, não Você tem que dar Não, eu já vou dar Só pelota aqui Vai Ah Minha orelha Boa Orelha Beleza Fechando a sua barra Fechando a sua orelha Que fechando a minha orelha? Vá, mentir pra outra Completamos a barraca do beijo Já? É, né? Ó Ó Ó Ó Não Que legal desafio Não achei nada difícil Estão voltando Estão voltando E aí, baby O que que saiu? Não te interessa Ah, é? Tô zoando Pode falar? Não interessa também, né, Laís O que que saiu lá Não interessa Vocês não falaram mesmo? É, não interessa Não interessa Acabei tanto? Hora que saiu Eu pedi a Virgínia Dedo Tem que beijar o dedo podre Que ela queimou Queimei meu dedo E a minha orelha de tumbinho A cerona Enfim, vamos lá agora Para a próxima rodada Então já foi eu Já foi Laís Já foi Virgínia E já foi o João A Ami A Ami é a única Que tá away Tá completamente fora do jogo Então vamos lá Eu vou pegar agora aqui Pega aqui um E peguei Peguei E agora eu quero ver Se for eu de novo Que seja com você Ou é com a Ami Que seja comigo, né, bebê? Que seja com você Então vamos ver Peguei o papel e abri Olha João e Ana Vai pra barraca do beijo Do beijo Do beijo Vai pra barraca do beijo Será que eu posso falar? Fala Se isso foi marmelada Eu gostei É, eu também Se foi marmelada Eu gostei Bom, mas enfim Agora João e Ana Vocês vão pra lá E tinha uma regra No vídeo Que regra Os últimos A irem pra barraca do beijo Eles são obrigados A tirarem dois bilhetes Cada um Como assim? Você não falou essa regra Óbvio que eu falei Pessoal não ouviu Vocês estão loucos Como que eu não falei? Falei ou não falei? Não falou Parabéns Falei ou não falei? Não falou Falou Pronto, três colegas A gente também pode colocar O replay do Pedro falando Falei Fala aí Falei Não, eu tenho esse replay Falei, tá de boa Então é isso, galera Agora Vamos lá vocês dois Pra barraca do beijo Tá roubando, né Vai, vai, vai Parece que não quer Beija, beija, beija Ai, ai, ai Bem-vindo à barraca do beijo Ó gente, você já vê Que isso já tá familiarizado Já É que é um ambiente Legal, colorido É, eu gostei daqui Mas eu só me ferrei Porque eu tive que beijar O dedo pôr da Virginia Tá Mas enfim Quem tira primeiro? Você ou eu? Eu Então vai Vamos fazer assim Você tira um, eu tiro um Você tira um, eu tiro um Tá, ok Tipo panqueca É panqueca? Fale Tipo panqueca Vou atirar Vai Posso abrir? Vai, abre O que que é? Mão direita Tá bom Ok Mão direita É que me confunde João Vitor Você fez isso sério? Sim, é porque me confundi Ela virou pra ver qual era a gente Me confundi, entendeu? Eu sou uma pessoa confusa Pronto Ok Agora é sua vez João Vitor, isso aqui já foi pra vala Já foi, né? É Tá, peguei um Peguei um Se formou um esquerdo Já vou ter que Joelho Que isso, gente Quem colocou o joelho aqui? Ai, joelho É estranho Consegue colocar aqui? Não, João É um pouco difícil, né? Assim Tá Pronto Nossa, joelho foi difícil Ah, foi de boa Não, mas joelho foi É Agora é minha vez Vai Vai ser esse mesmo Caiu Caiu boca, João Vitor E agora? Ok E agora que a gente tem que respeitar as regras da barraca do beijo Ai, vou pra espirrar Vai Vai Ai, João Vitor Vai, vai, vai Pronto Pronto Feito E agora quem que é? Você, a última Sou eu Ai, Jesus Quer ver o que? Eu vou pegar pé Se você pegar pé Pelo amor de Deus, hein? O que? Fala Bochecha Ah, de boa Tranquilo Tranquilo Muito melhor que um pé Nossa, bem melhor, né? Vai, João Vitor Pronto Terminamos Tentaram roubar o nome da gente, né? Fizeram a gente tirar quatro papéis Eu não sei por que isso Ao invés de dois Isso foi Porque é perseguição Eu também acho Então Mas a gente fez Tem que mudar aqui Tem que mudar Temos que exigir nossos sugeridos Mas enfim, fizemos Uhul Olha só Olha a cara de felicidade Cara normal, Pedro Cara normal, cara neutro O que que rolou lá? O like neutro O que que rolou lá? Gente, eu não posso rir Eu não posso expressar nada Se vocês quiserem ver o que rolou, assista o vídeo Isso aí Ah, mas com certeza Mas com certeza eu vou fazer É óbvio Isso aí Bom, galera Acabou que foi todo mundo Lá na Barraca do Beijo Todo mundo conheceu a Barraca do Beijo agora, né? Primeira vez aí Então, acabou que foi eu e a Laís primeiro Depois Virginia e João E depois João e Ana Então o João foi duas vezes Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa brincadeira Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas 100 mil likes é a meta Se inscreve no canal Pra vocês não perderem nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia, duas Seis e oito Esses são os horários de vídeo Não percam Lembra de seguir a gente aqui Segue lá Segue, segue, segue Pra vocês ficarem ligados em tudo E um grande beijo Pra todos vocês Valeu, falou e tchau Não saiam do vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então, clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top Clica que é nóis